Orçamento Bá, Alíno Bá, Presidente da República Pé-Mas. A ganhar então o rumo aos presidentes, nem a mão chamar-nos o rumo aos presidentes. Deve, a experiência eleva necadente, a trofeta tem guia-lação, e tem que apresenta fundamentos legais, a melhor Constituição, a pioraria do rumo, fundamentos políticos que estamos a marcar. Nem é? Aos se digam-te de Lua, Lua. Se renoem de dia. Se dia, a melhor do rio, a mais até Bacó, foi uma linha a doçai-presidente da República. Láos a doçai-presidente Fregelengo. Aos participam em campanhas de Bé, a doquilo, no olo, no da presidente da República. E tem que atudo, mas é a melhoria, que é o presidente, o que tomou-me, a República, e elevele atudo, fraqueza, atudo, o ron, a turma, e elevele, que é na primeira parte de Lua do rio. Ainda há de ser. Ainda há de ser. Ainda há o hino. Há o tên. Há de novo a tên. Há de novo a tên que dá, o alau, a saítióla, o Senhor, ela me diga, o que está, o que está a construção na nossa consciência. Mas nem digo prova, apresenta razões legais, estamos há, há-me viola a saída, políticas de amassar, também nem a Presidente da República, nem a nós, Presidente da Catarina, nem a Presidente da República, a lei é primeiro-ministro, Presidente da República, nem a Presidente do Partido Índico, nem a Presidente da República. A mim é encantado, eu não sei, sei, nem a Presidente da República, sei a realidade, mas a vermos não vai tentar só. A değer vermos não, tão alguma, entendendo da humanidade de membro, atelidação, ent com violence, rap kupandoị mesmo que mantenha isso, não é gerçekten durar não, éhehe hahaha Eu não sei, agora não entsé o Presidente da aquilo que ainda imitação da lei de naividade, ok? Posso entrar também? Posso entrar também, estou jogando aqui, hein. Assim, eles correm ajudam um insuriação, mas o que Eu acho que tem sido 25 minutos. Mas não é um problema? É, é. A palavra que lha contar. É o lugar. Nossa, aqui que você vive já é um filho.